Autorizou o Wilbert, olhando pro goleiro, partiu o Elton, bateu! O auxílio do Alisson, um bolão no fundo pro Elvis, demorou pra sair o Tom, volta livre o Elton, bicicleta, golaço! A camisa desce, deu uma cavadinha, o Elton demorou demais pra sair do gol. Aí o Elton deu uma pedalada linda e de pé esquerdo, botou a bola no canto direito. Aí o Raylan tentou a jogada, perdeu o lance, Elton meteu na frente pro Misael, o goleiro saiu, agora o volta livre pro Elton! Misael partiu, partiu também o lançamento do Elton, aí o Misael, é que a voz? Tenta a fita em cima do Guilherme Teixeira, grande, lança do Misael, a jogou pro Elton! Faz a fita do Guilherme Teixeira, parte, erga a cabeça, vê o Elton chegando, só rola pro Elton estufar, eles enfiar uma canhota!